O Zé, só tá faltando o Waymine, né? E eu, eu não tô aí ainda. Também não. Ô, pô, o seu walk do lado, ô, pô. É, ó, o tá ali, ó, dá pra ver ele daqui, mano. O pô tá farmando, aproveitando pra farmar enquanto ele... Eu sei que eu não vou ter mais esse item depois. O que, a Winterfog? Não, o spawner. Ô, o que que você sobe de um dinossauro que tá triste aqui, velho? Tá gindo. Tem spawner de vaca? Tá com fome. A Morena, ela ignorou, velho, olha aí. Mó triste, ele tá ficando lá embaixo. Caramba, a Morena me ignorou. O pessoal tá bravo, ô, segura esse bicho seu aí, mano. Tira esse teu coelho aí, então só daí. Ó, esse bicho vai matar os outros aí, ó. Tá todo mundo... Sai, para dentro da casa, mano. Guarda ele aí. É Silvestre, eu peguei ele da rua. Pega o estique. É um empurrando o outro, mano. Tá, ô, cadê o bagulho lá que vai... Todo mundo fedendo. Todo mundo fedendo aí, não faz. Ah, não, eu tô fedendo também. Pô, a gente tem que o gel já tá perto pra... Cadê o bagulho lá que vai sortear, mano? Caraca, mano. Ah, beleza. Tá boa, hein? Vamos tá com a batalha. A batalha. A batalha. Ai, 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 ai. Vamos tá com a inversa a batalha. Caraca. 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 É, o primeiro da primeira. Ai, ai, ai. Ai, vini, batalha de cachorro. Batalha de cachorro, mano. O último que vai aparecer real, mano. Caraca, que cita. Caraca, que cita. Calma aí, ó. Um segundo a atenção de todo mundo. Agora vai começar a invasão, não é mesmo? Isso, invasão. Você tem que fazer todo mundo junto, ao vivaço, ou cada um vai por si? Velho, eu acho que é assim. Eu acho que é todo mundo junto. Eu acho que é todo mundo junto. Vamos todo mundo junto. Ó, mas assim, gente. A votação popular de se a base é considerada uma base. Não, mas gente, ó. Seguinte, seguinte, seguinte. Vamos fazer assim. É, alguém do suporte, a gente passa a coordenada da base de que vai ser imbadida e ele puxa todo mundo pra lá, porque senão vai ser muito demorado. Já posso matar o brilhinho já? Ô, Delete, dá pra parar, caralho? Vamos por ordem alfetética já, então. Vamos por ordem, vamos comer na minha, que é melhor já aqui do lado também. Ah, Delete versus Bruninho, então. Primeiro Delete, depois... Vai na ordem das batalhas. É, vai na ordem das batalhas. Beleza, beleza. Me dá uma penteia de alguém. Tá, eu tenho a coordenada de todo mundo. Ô, mano, eu tô sempre com medo do inventário, eu vou morrer. Parabéns. Essa eu gostei. Olha, eu quero dar crédito na Jota, mano. Agora eu quero ir. Esse daí foi seu, mano. Ui. Eita, pô. Ah, eu tô com o mesmo bloco. Tô preso, tô preso. Tô preso, tô preso também. Aê, acertou. Aê. O que é a vinha aqui, gente? Agora já fez o Vinícius? Não, mas já tô aqui, já tô aqui. Vamos fazer, então. Vai lá, velho, faz a boa. Então, Manobro, essa daqui é minha antiga casinha que eu não tô mais morando aqui. Eu não sei nem porque o Ademiro teleportou nosso para cá. É lá no Neverplayer. Faz a boa. Essa é a minha casa que eu não moro mais. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Antes de fazer isso, eu quero fazer um teste. Eu queria saber, eu me mudei justamente por causa disso. Qual é o estrago que uma TNT ia fazer na minha casa? Só por dúvida. Quatro blocos para cada lado. Não, mas eu quero ver, eu quero ver a explosão. Cara, eu fui já para você, velho. Meu Deus. Cara, suicida, velho. Eita. Ai, de tudo. Já que essa casa tentou pegar os ídios para mim. Isso não vai dar nada, velho. Farmando lá. Eu gosto de louco. Já tô formando a casa do maluco, velho. Eu quero isso daqui também, mano. Vou quebrar na mão. É ela mesmo. Aqui, meu nobre, essa aqui é a minha casinha branquinha do amor, mano. Ô, Cris, mas cadê o telhado que você falou que demorou 4 horas pra fazer? Foi esse aqui, pô. Olha só esse telhado que lhe... Não, não, eu pensei que você gastou 3 decks de grava-se aqui. Calma aí, pera aí. Tem um lugar que mora aqui pra vocês descer, mano. Pode descer aí, desce aí fora, velho. É a minicasa automática, hein? Desce aí, pelo que eu me mando. Vai ter a utopia lá embaixo. Tá todo mundo aí, pelo que eu me mando. Então, mano, eu tive uma estratégia na hora de fazer essa casinha. Vocês estão vendo esse bloquinho de coração na parede? Aham. Ele tem uma propriedade que qualquer bloco, a 9 blocos de distância dele não explode. Fica resistente à explosão. Ou seja, todos os meus baús são inexplosíveis. É mesmo? Ê, como assim? Não, mano, eu tô blestando. É, não, é piada. Pô, maior bloco do Tietz aqui, nada a ver, né, velho? Mano, olha. Essa aqui é minha casa, ela toda branquinha, com os bloquinhos de coração, mano. Mano, olha isso. Olha os baús dele, com um pack de item em cada baú. Achei conceito, mano. Aí, alguém disse, aqui tem um lugar que eu tava planejando fazer a mesma estratégia do Neve, só que eu desisti, porque eu achei meio zoado. Bom, e aqui, aqui tem minha plantaçãozinha de berry, ó. Ah, dá pra fazer um Tietzel. Ah, é mitela, velho. Dá pra fazer um Tietzel, você faz... Ai, mano, é esses baús que tão dentro do corredorzinho aqui, não é xuxa, não, hein. Ah, mano, pra esses baús aí eu botei só, eu desisti, não tem nada de fresta, não. Não, achei esmeralda ali. Só tem coco, mesmo. Pode pegar pra tudo, se quiser. Mano, se quiser, aí, velho. Se alguém quiser pegar, pode... Vou pegar os trigo, mano, roubei o trigo. Cara, como não tem nada, eu vou estourar a TNT no meio dos baús aqui, só pra fazer um... Ficar bonito. Peraí, Raul, peraí, Raul. Aí, mano, essa casa tem uma obstábia pra formar comida direto da parada agora. Tu não tem fornalha, filho. Não. Como que evoluiu no modpack? Ué, comi as berry. Ele usou do... do... coisa, eu acho. Do never. Não, mano, eu não usei nenhuma fornalha. Pode explodir o que você quiser, mano. Eu explodi aqui, ó, esses baús aqui, só pra pegar a maior quantidade de baú mesmo. Caraca. E nada, cara, eu sabia que vocês não gostavam de usar a barulha fornalha mais pouco. Peraí, eu acho que vocês deviam explodir a parede, velho, porque esses blocos... Ô, a parede não, a parede gastou bloco de crânio, mano. Exato. Mano, na moral, vocês não usam nem fornalha, filho. Caralho, vocês não são manual, não. Não, eles usam, porque eu não fiz, porque eu não precisei. Bom, já foi. Sai de perto, sai de perto. Vai lá, pô. Vazio. Vixe, olha as... as... as paredes não destrói, velho. Ei, tô com a chata de mineralda lá, ó. Eu destruí no chão, é que pegou lá em cima, mano. Machado criou vida. Machado criou vida. Forever. Você quer ir primeiro ou não, homem? Só que a câmera tá desfocada. Minha casa é aqui do lado, que você ainda... já lá. Pode entrar, fica à vontade. Pode entrar, mas apresenta aqui. Pô, os caras não impõem... Não, é só esse corredor aí, não tem nada. Tem duas portas pra esquerda e pra direita e só... Olha lá. Você tá de brinquedo com mim, né, Raul? Aqui, ó, deixa eu quebrar pra vocês. Aqui é o Barry que tem atrás. Você vai fazer estrago, hein? Eu fecho pra poder crescer rápido. Gente, salva os cachorrinhos, gente. Salva os cachorrinhos. Caralho, é corajoso, mano. Caraca, ele é uma... Caraca, Raul. Não deu tempo, velho, de fazer nada. Ou eu ia atrás dos itens, ou eu ia fazer buraco. Olha essas prateleiras aqui, velho. Agora você vai ter que ir atrás dos itens pra fazer o que você já tinha. Não, eu vou só formar a armadura, eu já tenho. Só que não tá craftada. Ah, tá. Eu vou só formar... Eu vou só formar... Eu não queria tirar esse cachorro daqui, não, mano. Mano, eu não dá nem pra ficar dentro da casa dele pra... É... É... É só formar a espada e já era, acabou. Pode ficar à vontade, explode o que você quiser, não quero nem ver. Posso explodir o que você quiser, meu nome? Deixa eu ver aqui o que eu vou explodir. Só tem que botar a tendência ao correndo, velho. É só um corredor, velho. Eu vou explodir a cama dele pra ele não poder dormir, meu nome. Boa. Como dá, se você for. Coitado, cachorrinho. Meu Deus, ele vai explodir a cama mesmo. A dormir da fora. Ai! Olha os cachorris, os cachorrinhos, calma aí, calma aí. Calma aí, deixa eu fechar. Vai, fechou, fechou. Já, já explodiu, já, explodiu. Só quieto, calma. Aê, pronto. Caraca, puta ruim. Ih, mano, as costas, a casa no fundo era do Nuno. Quase vai pra lá dele, ó. A casa do fundo é do Nuno, velho. É longe, é longe. Que isso? O que que foi? Tá morrendo afogado ali, mano. É o Forever? O que que tá morrendo? Tá morrendo afogado. Tira água, tira água. Não, é o Forever Lago. Cadê o seu avivador? Isso aí, salvei ele, salvei. O Forever Lago? Tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Vida! É o Forever Lago. Saiu, ele foi no banheiro. É o abogado, mano. Gente, o que que aconteceu? Salva a vida. Para de bater nele, ele vai morrer. Para de bater nele. Tá, quem que agora é? Bom, galera, vocês viram aí. A gente fez o sorteio, a gente decidiu quem que vai enfrentar quem. E... E a explosão. Eu não gostei da explosão, não queria que explodisse, tá ligado? Porque atrasa mais ainda, né? O modpack já tá difícil, mas se a galera maioria quis, então ok. Certo? Vamos fechar aqui. E a gente perdeu pouca coisa. Eu acho que eu fui generoso com o... Com o Vinícius, eu não quis dar prejuízo pra ele. Eu acho que eu explodi só uma esmeralda. Talvez eu explodi, na verdade eu explodi os baús, que tava a maior concentração de baú. Mas eu acho que só tinha uma esmeralda lá dentro, de coisa realmente importante, né? E a gente perdeu só nossas mesinhas aqui, que vai ter que fazer outra. A caminha já tinha uma aqui guardadinha. Ainda bem que ele não explodiu pra cá. Tá tranquilo, perdemos nada. Vamos pegar aqui nossa armadura aqui de volta. Que eu nem falei nada, galera. Eu não mostrei esse aqui em vídeo, nem mostrei em live, nem mostrei em nada. Que era pra galera não saber, tá ligado? Então, por isso que vocês não viram quando eu mocosei os itens, tá ligado? E ó, a nossa exploração, a gente achou várias coisas. Já peguei 28 esmeralda trocando com o village. Tá muito bom. Achei obsídia pulverizada na danjo, certo? Muito, muito bom. E nossos cachorros tão aqui. Inclusive, eu vou devolver uma armadura de cachorro pro Vinícius. Que a gente combinou de... Se a gente se enfrentasse, ia ter batalha de cachorro. Certo, galera? E é isso aí, um videozinho curto aí. Só pré-batalha, pré-combate. Vocês têm aí o... Sabe quem que a gente vai enfrentar. E é isso, certo? E partiu, mano. Valeu, galera. Tamo junto. Grande abraço. Valeu.